O presidente da República, Michel Temer, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, recebeu os cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica, durante o tradicional almoço com os militares e integrantes do Ministério da Defesa. Em discurso, o presidente ressaltou o respeito que sente pelas Forças Armadas Brasileiras. Ao vir aqui, num período de festas, é interessante, eu quero muito revelar o meu respeito a todos os senhores e senhoras. Respeito presidencial, num particular, numa vertente. Noutra vertente, um respeito pessoal, que deriva da admiração que nós todos temos, brasileiros, pelo desempenho das Forças Armadas no Brasil. O ministro da Defesa, Raul Jugman, ressaltou o importante papel dos militares brasileiros nas missões de paz em que tem participado, em especial no Haiti, onde ele cita os elogios que ouviu de autoridades internacionais sobre os brasileiros na missão. E garantiu ao presidente Temer que as Forças Armadas Brasileiras possuem forte capacitação e estão entre as melhores do mundo. O Brasil, sabem todos os senhores, tem compromissos internacionais, tem acordos firmados e tem, portanto, um dever a cumprir com relação à estabilidade e à paz mundiais. Pois bem, o Brasil saiu consagrado do Haiti, presidente. Eu estive recentemente em Vancouver, na Conferência das Nações Unidas, sob missão de paz. E lá eu vi com emoção testemunho dos gestores desse programa, o senhor Lacroix, o senhor Número 2, que nos diziam simplesmente do prestígio conquistado, da capacidade, do profissionalismo e, sobretudo, de uma característica muito brasileira, que é a aceitação do outro. Senhor presidente, eu posso lhe assegurar que nós temos uma formação e uma capacitação de recurso humano nas Forças Armadas dentre as melhores do mundo. E não digo isso como algo retórico, ou não digo isso porque estamos numa celebração. É porque é fato. E eu vi isso de líderes militares estrangeiros. De que, sem sombra de dúvida, o nosso profissionalismo é hoje reconhecido mundo afora.